A CIDADE NO BRASIL Miguel, boa tarde, está entrei-lhe, até lá, tchau Bom dia, para aqui as tuas coisinhas Obrigado Miguel Ao serviço na Vila de Mércola Que leva as compras a casa Num carrinho elétrico O que é amigo do ambiente? No final das suas compras basta ligar para o número 968-342-674 Ou falar com o coeficiente aderente que eu faço o contacto Para o serviço de entrega dos frescos sobre rodas E depois é só combinar com o Miguel A entrega na sua casa Ah, e também oferece sacos de compras ecológicos para evitarmos o plástico Como vê, é fácil, cómodo e amigo do ambiente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL